Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Cult Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Cult Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá ligado que é noina Que vem com a voz Se plantar na reta O bonde destrói E ela gosta do perdão De mil e tudo É domingueira Tu com ela na garupa Muita fé pra todos meus quebrada Que não pararam no meio da caminhada Hoje a dona dona tá pousada Safada Quebrada Louisville Ela quer Bandida Maldita Fim do baixa Quer fudir com a minha vida Sempre na madruga Ela me liga Toda produzida Gostosa Gostosa por cima Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Numa ficção gostosa Quer ser a grandona Numa ficção gostosa Quer ser a grandona Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Quer ser a grandona Relaxa gata Só fica a vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo rancor Mas lembro das labutas Dos cor e das bota Vários que se perdeu No caminho Sozinho Calculando a rota Mete as cara O destino onde eu sou Eu entrei com os dois Pé na porta Hoje ela pede Pandora Chora e implora Não quer vivar a cara Fora da Milano Na estampa Pede pra trazer da praça Força da cor Eu já tá criando esperança Filho herança Toda mal intencionada Se despido na varanda Só de calcinha da vitória Se curti Direto pra mim Quer que te forte Banca amor E que tá afim De uma ficção maluca Com o preço que pega Do jeito que tu nunca viu Dentro da minha carteireja Entregou de bandeja Cai por na meu beco De mil Praça de espino fogueta Ela chupa ela aceita Exibindo a marquinha com mil Em particular Ela só quer mostrar O que vende melhor Vende de ó Vende Rende Só quero te mostrar Eu não quero te provar Em mais nada Nada Eu só quero paz Em mais nada Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gold Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gold Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê joga na Gold Versace Cê gasta na Gold Versace E tá tudo bem E tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tchau, tchau